Música Olá queridos, a paz do Senhor! Esse é o seu ADK TV e você está no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, Vivendo no Espírito. O nosso textual está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Está escrito assim, Verdade prática, o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. A leitura bíblica em classe está em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 25. E a nossa lição tem três objetivos. Primeiro, destacar o que significa andar no Espírito e sua importância para a condução da vida espiritual. Segundo, apontar os aspectos que envolvem o confronto entre a carne e o Espírito. E terceiro, ressaltar os dons e o fruto do Espírito como predicados essenciais para a vida e o caráter cristão. Professor Joás, estamos na nossa penúltima lição do trimestre. E parece que foi ontem mesmo que nós estávamos iniciando na lição de número 1, o avivamento espiritual. E já chegamos à décima segunda lição desse trimestre. Nada mais e nada menos que um assunto importantíssimo para nós hoje, Vivendo no Espírito, que faz toda a parte desse contexto de avivamento. É importante falar de viver em Espírito. A gente tem falado de avivamento, de estar avivado, portanto, de ter mais vida, de experimentar mais vida. Vida em abundância, como foi a promessa de Cristo. E aí viver em Espírito é só o fechamento disso. Por isso que é a décima segunda lição. É o fechamento desse cristianismo, desse estilo de vida, que é a vida avivada por Cristo, pelo Espírito de Deus. Então, esse andar em Espírito, esse viver em Espírito, é isso. É em cada momento da nossa trajetória a gente experimentar, experienciar, viver, ter a prática, conduzir-se nessa vida do Espírito. Então, isso é muito bom. Isso deve fazer parte do cotidiano cristão. Uma vida no Espírito. E o texto do Auro, professor, ele é sensacional. Fala de uma vida banhada nesse fruto do Espírito. Não é frutos, né? É fruto ou fruto, que começa aí com o principal de todos. Há todas as características, o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Longanimidade, é isso aí. Professor, essa vida no Espírito é uma constância, não é isso mesmo? É. É por isso que é viver em Espírito, né? Paulo, nessa carta aqui aos Gálatas, no capítulo 5, ele fala de dois estilos de vida, né? A vida no Espírito e a vida na carne. E aí, por vida na carne, diferente do que muitos teólogos do passado entenderam, né? Paulo não está dizendo que o corpo é pecaminoso em si, né? A mão não peca, o olho não peca, né? Os órgãos sexuais não pecam. Teve santos da igreja, homens piedosos, que se mutilaram, né? Porque entenderam errado o texto bíblico. E se equivocaram achando que o pecado está no corpo, né? Quando o pecado, ele sim se manifesta no corpo, mas como decorrência de más escolhas. E até de uma escolha que é do nosso primeiro pai, né? Adão, o primeiro homem. Nele nós estávamos quando ele pecou. Então, nós pecamos junto com ele. É o jeito mais correto de se pensar teologicamente, né? Então, não é que o corpo em si é ruim, é mal. É que, muitas vezes, a vida pecaminosa, né? As concupiscências, elas se manifestam no corpo. Então, é preciso, nós não temos só esse nível de constituição. Nós não somos só corpo, né? Nós somos seres espirituais também. O corpo é o nosso hub de comunicação com o mundo físico. Mas nós temos outras pontes de comunicação com o mundo espiritual. Nós temos a parte espiritual, a alma e espírito. Então, o conselho de Paulo aqui é para priorizar a vida no espírito. Mas ele está falando de espírito com E maiúsculo. E aquilo em nós que é capaz de acessar, é capaz de se comunicar com muita eficiência com o espírito de Deus é a nossa parte espiritual, nosso espírito, nossa alma. Então, ele fala de andar no espírito para não cumprir os desejos da carne. Para não se render aos desejos da carne, que é o que está mais imediatamente à nossa disposição. Por isso, é muito fácil andar na carne. Ele fala para a gente ser intencional em buscar essa vida no espírito. com exercícios piedosos e exercícios que a gente já falou aqui, devocionais, que são cotidianos, intencionais e cotidianos. Aí é possível viver esse estilo de vida no espírito. Provar do espírito, vivenciar o espírito, experimentar, ter a experiência do espírito no dia a dia, no caminhar, na trajetória diária. Já deu para perceber que essa lição é uma lição profunda, que é impossível a gente esgotar ela num tempo pequeno. Então, desde já, nós queremos fazer um convite aos nossos irmãos, amigos que estão conosco aí, a participar de uma escola presencial com a gente aqui, o Opsisabel 52. Sinta-se convidado a estar conosco aqui. Tá bom? Vamos lá. O salve em Cristo Jesus, desde quando aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar o avivamento espiritual. A vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até a morte, se a pessoa perseverar até o fim. Na caminhada espiritual, o crente precisa conservar-se fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Para isso que é necessário andar no espírito. A palavra-chave da nossa lição é espírito. E está falando do Espírito com letra maiúscula, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Professor, nós já falamos aqui que a vida espiritual é uma constância, a vida tem oscilações, mas se nós estamos em Cristo e Ele está em nós, nós temos uma garantia de um auxílio, de uma ajuda, de um Deus ao nosso lado. Isso faz toda a diferença para nós chegarmos até o final. Com certeza, é por isso que o conselho de Paulo é tão eficaz. Foi o conselho que ele deu a todas as igrejas por onde ele passou, andar no Espírito. E aqui em Gálatas 5 não poderia ser mais claro, ele chegou a falar do fruto do Espírito, que se manifesta nessas qualidades aí, nessas virtudes, amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, fé, mansidão, temperança. Essas virtudes são manifestações do Espírito, do Espírito de Deus. E ele comunica isso a nós, por meio da sua presença na igreja, que foi outra promessa de Cristo, que enviaria o Espírito Santo para isso. E ele comunica essas virtudes a todos os cristãos. É dito que é o fruto, não que são os frutos, justamente para a gente pensar nessa analogia aí, de um fruto com vários gomos. Um gomo não precisa ser idêntico ao outro, não precisa ter o mesmo tamanho, não precisa ter a mesma substância, ele pode ter dimensões diferentes. E isso se manifesta no nosso dia a dia. Às vezes, em algum momento do dia, eu vou precisar de um gomo bem grande de temperança. E aí, o de fé pode ser desse tamanzinho que resolve. Fé pode ser o tamanho de um grão de mostarda que vai resolver o problema. Então, não precisa ser do mesmo jeito, da mesma forma. É o fruto do Espírito. E ele se manifesta em todas essas virtudes aí, que estão disponíveis no momento que a gente precisa delas. A gente não tem desculpa para ser grosseiro, para ser lascivo, para ser impuro, porque esse fruto, esses gomos, essas manifestações do fruto do Espírito, estão disponíveis para a gente. E na hora que eu precisar de temperança, ela estará lá. Porque eu ando no Espírito, o Espírito habita em mim. Então, na hora que eu precisar de domínio próprio, estará lá. É assim que funciona. Professor, por falar nesse andar no Espírito, o nosso primeiro capítulo é a vida no Espírito. Andando em Espírito, depois, por que andar em Espírito, e terceiro, como andar em Espírito. Eu achei esse ponto aqui sensacional, esse primeiro capítulo, que vai dar uma dimensão para a gente disso aí. Na Bíblia, o verbo andar tem o sentido figurado de viver, experienciar, praticar, conduzir na vida espiritual. Por isso, Paulo escreve, digo, porém, andar em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. O andar em Espírito é com E maiúsculo e tem um significado espiritual muito elevado e profundo. é ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo, pautada nos ditâmitos da Santa Palavra de Deus. É ter uma vida espiritualmente avivada. Por que nós devemos andar no Espírito? O crente em Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo para não cumprir os desejos da carne. E ainda, como andar no Espírito? Não é fácil andar no Espírito. Infelizmente, a inclinação da natureza carnal herdada de nossos primeiros pais, inerente a todos os seres humanos, faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, tornam-se novas criaturas pelo processo salvífico do novo nascimento. Entretanto, elas precisam cultivar o relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Então, nós temos aqui três pontos, professor. Andar no Espírito, ou seja, você precisa ter uma constância no seu caminhar, é cada dia por vez. Cada dia tem o seu próprio mal. Segundo, por que eu devo andar no Espírito? Porque a minha inclinação, inclinação da carne, por causa do pecado original e por causa da minha natureza, que é má, eu preciso andar no Espírito. E como eu devo fazer isso? Aí eu vou andar segundo a Palavra de Deus, eu vou me pautar segundo a Palavra de Deus, eu vou estar submisso ao Espírito Santo. É uma coisa difícil nesses dias que a gente quer tomar conta da nossa vida, professor. Como andar é buscando a Deus, buscando ao Senhor, com as práticas espirituais, devocionais. A gente já falou isso em lições passadas. E eu acho interessante esse segundo tópico aí, por que andar no Espírito? A gente precisa vencer alguns inimigos que se apresentam nos atrapalhando na nossa trajetória, na nossa caminhada. E aí o primeiro deles é nós mesmos. Eu preciso andar no Espírito para vencer a mim mesmo, a minha natureza carnal pecaminosa, as minhas vontades, os meus desejos, que são carnais. Eu sou convertido, mas a minha carne parece que não. Então eu preciso andar no Espírito. E aí, para andar no Espírito, busca de Deus, busca do Espírito. Outra coisa, que a gente precisa andar no Espírito, para quê? para vencer o maligno. A nossa luta não é só contra nós, contra a nossa carne, é contra as hostes espirituais do mal. Sem o Espírito de Deus, a gente não consegue vencer. É uma batalha muito difícil. Mas com a armadura de Deus, com a vida diante de Deus, andando em Espírito, como é o conselho de Paulo aqui, dando vazão ao Espírito, à produção desse fruto, a gente tem mecanismos que são mais poderosos do que as armas dos nossos inimigos, do nosso inimigo, que são os principados, os potestades, dominadores do ar. E aí, as nossas armas são mais poderosas, porque elas são de Deus, e elas vêm de Deus. Elas são mais poderosas em Deus. tudo que vem de Deus produz vida e poder por onde passa. Então, a gente precisa andar no Espírito para vencer. E esse andar é isso mesmo que a gente tem falado aqui, trajetória, caminhada, experiência, vivência, vivência, andar no Espírito, tem esse sentido. Professor, nós vamos encerrar esse primeiro bloco aqui. Eu quero falar de dois lugares que nos provam constantemente em viver no Espírito. Eu vou até falar um terceiro, mas esses dois demonstram muito quem nós somos. O primeiro é a nossa família, dentro de casa, onde só nós, ou só os nossos, nos conhecem. é um grande desafio andar no Espírito. Segundo, é na comunidade onde nós vivemos, na igreja que congregamos. Por isso que tem as referências que são essenciais para nós. Referência é quem convive comigo. Eu posso ter referências fora? Posso, desde que eu conheça, desde que eu convive, desde que eu sei quem é a minha referência. Eu não tenho problema com isso. E terceiro, é a sociedade em que nós estamos inseridos. São três grandes desafios e a Bíblia diz que pelo fruto conhecereis a árvore. Que tipo de testemunha a gente deve estar dando por aí afora, hein, professor? Pois é. A gente é... Todo cristão é... É uma árvore ambulante. Com sementes que são lançadas por aí o tempo todo. Isso... Nós estamos fazendo uma analogia bíblica. Lembra que o primeiro ser humano na Terra, ele recebeu uma incumbência de frutificar. De encher a Terra. Então, a gente... Frutificar é algo que a gente faz naturalmente. Acontece que nem sempre os frutos são bons. tem muito fruto podre, muito fruto ruim, fruto que causa morte, sendo produzido aí. E a gente precisa ir na contramão disso. Todo cristão, sendo árvore ambulante, deve buscar no semeador, né, boa semente para encher a sua sementeira, né, para sair por aí espalhando boas sementes, sementes boas, né. A gente viu isso na aula passada também. Uma missão da igreja é pregar o evangelho. E pregar o evangelho é levar a boa semente porque ela produz bons frutos em qualquer lugar que ela cair, né. Pedra, espinho, qualquer lugar que ela cai, ela nasce. Ela pode ser sufocada depois. Ela pode, não achando profundidade, né, via se perder. Mas que ela cresce, ela cresce, né. Se for terra boa, vai produzir até cem, cem por um. Caiu uma semente, vai produzir cem, né. Então, a trajetória cristã não é fácil, né. Não é simples. Mas, com a ajuda do Espírito, ela é, você vence batalhas diárias que vão frutificando em bons frutos que qualquer um que olha, sabe com quem está lidando, com que tipo de pessoa está lidando. Porque consegue ver os frutos e percebe que os frutos são agradáveis. são palatáveis. Tem até cheiro bom. Então, é coisa boa. Professor, dá uma segurada aí que nós vamos ver no capítulo 2 aqui o controle entre a carne e o Espírito. Esse capítulo aqui é essencial, o confronto. Ele é essencial para nós hoje, nesses dias que nós estamos vivendo. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Não sai daí que voltamos já já. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Muitas pessoas não querem saber de Deus. Elas são seduzidas e afastadas para longe de Deus por meio de vários instrumentos. Aí vem aqui falsas religiões, humanismo, materialismo e tantas outras coisas aí. Professor, vamos falar um pouquinho dessa natureza carnal. O homem foi criado em carne, quando Deus criou. Só quando a gente fala dessa natureza carnal, é uma natureza decaída. A gente não está dizendo que a carne é má, porque foi Deus que criou a carne. E Paulo também não está dizendo isso, ao contrário do que alguns cristãos pensavam no passado. E eu acredito que até hoje tem gente que pensa, por algumas doutrinas que a gente vê por aí, tem gente ainda achando que o problema está no corpo, na carne. Mas a carne foi criada por Deus, Deus criou o corpo humano. E quando Deus soprou vida nele, ele se tornou a alma vivente, o corpo ainda era a criação de Deus, ainda era algo excelente. O que aconteceu que agora ele tem essas concupiscências, ele tem essas paixões de que Paulo fala? O pecado. O homem pecou e o pecado estragou tudo. E não foi só no nível material. O nível material foi o estrago visível. As plantas passaram a produzir espinhos, o solo produziu ervas daninhas, os animais se tornaram ferozes. Isso é visto de imediato, depois do pecado. Mas o corpo não deixou de ser algo bom. Ele começou a se inclinar para essa maldade, para as coisas do mal. Começou a ter concupiscência aqui, é bom lembrar. Às vezes alguém ouve essa palavra e não sabe, não faz ideia do que significa. Não é concupiscência, como alguns acabam dizendo aí. Concupiscência, literalmente quer dizer desejo desenfreado. Um desejo forte, um forte desejo. Aí se tratando de concupiscência da carne, está falando de desejos fortes que a carne tem. A carne, o seu corpo passa três dias sem comer, sem se alimentar de nada, ele vai ter forte desejo por se alimentar. Isso é uma concupiscência? Pode ser. Mas às vezes há quem se alimenta direito e ainda assim tem forte desejo por alguns alimentos. E aí a escritura vai chamar isso de pecado. É concupiscência da carne. Você não precisa daquilo. Mas por que você deseja? É resultado da pecaminosidade que se alastrou por tudo no mundo. Então, essas concupiscências da carne vão nos atrapalhar no nosso processo de caminhar com Deus. É por isso que a prática devocional deve ser intencional. É por isso que a busca de andar no Espírito deve ser diária. Deve ser uma vivência cotidiana, uma vivência comum, intencional e diária. Porque senão a gente vai se dobrar, se render a esses desejos que são fortes e que estão a nosso alcance imediato. Parece que as riquezas espirituais, os dons, as coisas do Espírito parecem que são muito mais difíceis de acessar. Mas é porque a gente está acostumado a andar na carne. Se a gente reverter esse jogo aí, e se acostumar mais a andar no Espírito, aí vai ser o inverso. Professor, você já parou para pensar sobre essa outra palavrinha aí? Primeiro, você falou muito bem sobre essa concupiscência da carne. Eu lembrei da professora Norma agora, tá? Sempre corri essa palavra e é muito legal. É um erro comum, né? Porque são sentidos diferentes, tem interpretação diferente para concupiscência e concupiscência. Você destacou isso muito bem. Mas a concupiscência dos olhos. Primeiro ele cita a carne e cita a concupiscência dos olhos. Aí já é algo de um nível mais intermediário, né? A concupiscência da carne é esse desejo desenfreado que o corpo tem, por coisas imediatas ao corpo, né? A concupiscência dos olhos. Lembra que os olhos são o espelho da alma. Então há uma comunicação mais intermediária, né? Então são as paixões da alma. É a candeia do corpo, né? Os desejos da alma. Carências emocionais. Coisas desse tipo que fazem a alma desejar outras coisas que acabam refletindo no corpo também, né? Mas vem pela concupiscência dos olhos. Então é um desejo muito grande, né? Por coisas da alma, assim. Coisas que vão... Desejos que vão partir da alma. Soberba da vida. Aí já é mais espiritual, né? Você vê que tem os três níveis que estão ali, né? É interessante a gente olhar para a escritura e olhar para a tentação de Jesus no deserto, né? Ele foi tentado nesses três âmbitos aí. Nessas três áreas, né? Concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. Então são três níveis, né? O mais imediato, que é a carne. O mais intermediário, que é a alma. E o mais profundo, que é o espírito. Então soberba é... Dos pecados nomeados, esse parece-me um dos mais terríveis, né? Parece que foi o primeiro também, né? A pergunta, professor, é exatamente por isso. Porque eu fui caminhando aqui, né? Desse ponto aqui, exatamente para a gente destacar isso aí. O imediatismo pode causar um dano muito grande para a gente. Você está com fome? Transforma isso aqui em pão. A facilidade. A facilidade de obter as coisas. Eu faço isso aqui sem pensar em uma consequência. Isso é muito perigoso. Isso é fruto do pecado. Jesus foi tentado nesse aspecto. Pula daqui de cima. Está escrito na sua palavra, Porque os teus anjos darão a ordem ao teu respeito de me tropeçar alguma pedra. Opa, peraí. Eu estou tentando a Deus. Eu estou pondo a Deus em prova. Eu estou levando a um nível espiritual, assim, um desejo que está lá dentro de mim, está lá na alma. E é soberba da vida. Olha, está vendo isso aqui? Se prostrada que me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui. Rapaz, isso é tão essencial, esse confronto entre a carne e o espírito, porque quem é espiritual vai discernir o que é do espírito. Agora, quem é carnal não discerne o que é do espírito, não. E entra por um caminho desse aí e é fácil de se enrolar. Quem anda só na carne e está acostumado a só viver na carne, quando prova coisas do espírito assim, fica perdido, não sabe aonde está, qual que é o tempo, o que está acontecendo, fica bem perdido. E a gente precisa... É uma trajetória, né? Esse andar no espírito é uma trajetória. E é progressivo também, né? Por mais que alguém... Às vezes a gente ouve, a gente já viu também, né? Deus fazer isso, encher a pessoa do espírito no momento da conversão. A gente já viu, acho que o Senhor já viu também. Isso acontece, Deus faz isso. E aí alguém pode ter a impressão de que, não, agora a pessoa já chegou num nível de viver espiritual, vivência espiritual que, né? Ledo engano, né? Nada disso. Porque aquele ali é um momento, é uma experiência com Deus. Aquilo precisa ser buscado amanhã de novo. Vai acontecer de novo se houver a mesma busca, a mesma intensidade. Então, é preciso avançar nesse sentido. Senão, não é viver no espírito. Nós falamos desses três níveis da tentação, professor. Duas coisas eu destaco para a gente passar para o próximo tópico aqui. Primeiro, esses três níveis, ele vai se aprofundando à medida que eu cedo a carne. Se eu cedi a primeira vez, isso vai tomando proporções diferentes. Mas tem o contrário também desse confronto entre a carne e o espírito, que se eu me entregar ao espírito, eu me lembrei de Ezequiel 47. À medida que eu vou caminhando com o espírito, eu vou aprofundando. Ó, as experiências estão lá no tornozelo. Daqui a pouco está no joelho, daqui a pouco está na cintura, daqui a pouco eu já não vou contar nos lombos. E daqui a pouco eu tenho que nadar. Isso é uma vida no caminhar com o espírito. Fica mais fácil identificar essas coisas da carne quando a gente está no espírito. É progressivo, né? Exato. Um passo atrás do outro. Porque hoje a gente está vivendo um imediatismo tão grande que tem pessoas hoje que não têm mais aquela paciência de sofrer isso aqui. Jesus foi tentado os 40 dias, professor. Eu queria falar isso e esqueci, agora eu lembrei. Tem gente que pensa que Jesus foi tentado só no finalzinho dos 40 dias. Mas foi tentado os 40 dias. O período que ele estava no deserto, ele foi tentado. Então a gente não pode precipitar em meio a uma tentação. Isso é muito perigoso, essa busca desenfreada pelas coisas. E o espírito controla isso em nós. O espírito de Deus age diferente do espírito dos nossos dias, do espírito do mundo, que predomina no mundo nesses dias, que é tudo para já. Tudo tem que acontecer de imediato. O que aconteceu ontem já não é mais notícia, já não faz mais parte do interesse de ninguém. Porque foi ontem. Pode ter sido algo extraordinário, foi ontem. Ontem já não serve mais. O algoritmo não está nem aí para ontem. Então, tudo hoje contribui para a gente viver essa vida de correria desenfreada. E tudo tem que ser agora, já, now. E tudo tem que ser para já. Mas a vida no espírito não é assim. É um passo após o outro, sem retroceder, sem parar. É uma trajetória contínua, cotidiana e constante. Não pode, não dá tempo de se deter com os escarnecedores, de se assentar com os zombadores. Não dá tempo de andar com os que caminham no mal. A gente tem que andar no espírito. E isso aí exige muito de nós, mas é algo que vale a pena. Bom, professor, você falou sobre esse confronto, falou assim de uma forma bem, com muita propriedade, sobre as obras da carne aqui. Antes da gente passar para esse capítulo terceiro aqui, o fruto do espírito, tem um ponto aqui que eu quero discutir bem com você aqui. Mas sobre essas obras da carne, do grego Sarkis, carne é a natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática que não agrada a Deus. Há uma discussão muito forte sobre essa carne, né? No mundo teológico, na teologia, nessas linhas teológicas, há muita coisa disso aí, né? Pois é, tem muitas controvérsias, né? Até muitas heresias já combatidas lá no começo da história da igreja, relacionadas ao que seria essa carne aí. Mas a gente tem que partir do óbvio, às vezes, né? Às vezes o óbvio esclarece mais do que pontos obscuros, controversos. O óbvio é que a carne foi criada por Deus, então não pode ser algo ruim. Isso aí é o óbvio a ser dito, né? Então, o que estragou a carne foi o pecado. Não foi algo que Deus criou ruim. Que era ruim, né? Então, tanto é que essa mesma carne, ela serve de habitação do Espírito Santo de Deus. Olha só, o Deus criador, todo poderoso, ele vem e habita na nossa carne, no corpo humano. O corpo é templo do Espírito Santo. Então, como é que isso pode ser ruim? Deus habitaria em coisa ruim? Entre os gregos, tem uma discussão muito forte sobre isso, né? Pois é. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso está escrito, né? Mas está escrito que ele mora dentro de nós, né? O reino já está dentro de nós, já está entre nós. O reino do Espírito. O Espírito faz morada em nós. Então, dizer que o corpo é ruim, é mal, é algo muito controverso, bíblicamente falando. É uma teologia ruim. Verdade. Tem que ter cuidado com isso. Tem uma frase aqui no auxílio teológico da nossa lição, que é muito boa, professor. A gente precisa aproveitar esses subsídios que a gente tem aí. No sentido ético, ela faz referência à natureza carnal, ou à disposição do homem que é propinça a pecar, que é antagônica a Deus. Eu achei isso muito importante, interessantíssimo, porque não está falando da carne propriamente, mas a natureza que o pecado causou, que foi corrompida pelo pecado. A nossa natureza foi corrompida pelo pecado. E o apóstolo deixa isso bem claro aqui aos gálatas, né? No verso 24, nós lemos capítulo 5, do 19 ao 25, na leitura bíblica. O verso 24, né? E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O problema não é a carne, né? O problema é que a carne, depois do pecado, ela vem com esses probleminhas aí, paixões e concupiscências, né? O problema não está na carne, né? Tanto é que, quando alguém passa a andar com Cristo, alguém passa a estar em Cristo, e o Espírito de Cristo passa a habitar nesse alguém, aí esse alguém não cumpre, crucifica a carne, as suas paixões, as suas concupiscências. Então, ela não cumpre os desejos da carne. Essas 15, esses 15 vícios que Paulo cita aqui, em Gálatas 5, da carne, é só uma partícula do potencial pecaminoso que o homem tem depois de caído. Porque ele fala coisas semelhantes a essa. Então, tem muito mais coisa. Então, essa carne aqui, ele está falando desse conjunto de paixões e de concupiscências que moram na carne. Ele não está falando da carne em si. Não é da coisa em si que ele está falando. São de aspectos que estão ali presentes, que podem atrapalhar a pessoa, até na sua trajetória cristã. Podemos até falar das influências, professor, do pecado sobre a carne. Pois é. Exatamente isso. Professor, nosso tempo está quase findando ali, mas nesse capítulo terceiro, é o avivamento pelo fruto do Espírito, o fruto do Espírito propriamente dito, esses aspectos do fruto do Espírito, e contra o fruto do Espírito, não há lei. Bom, eu já vi você falar isso, eu concordo também em tudo que nós já falamos, nós seguimos essa mesma linha, porque é a Bíblia, nós estamos ensinando aqui uma teologia, nós estamos falando da Bíblia, que o fruto do Espírito, ele é tão importante quanto os dons. Eu já li isso no livro, você já citou isso, que alguns pensadores, alguns teólogos, eles até acham mais importante o fruto do que o dom, porque é a coisa que vai permanecer, principalmente a básica, é o amor. E essas características aqui, professor, essas que são nove, já citamos aqui, que é o nosso texto áureo, ela vai nos direcionando, vai usando esses ingredientes, esse fruto do Espírito, para aquilo que é necessário na nossa vida. E a gente precisa entender isso, e isso medê a isso também. Com certeza. Essas virtudes aí, que compõem o fruto do Espírito, e aí você vê uma unidade muito coesa, de virtudes, o que mostra para a gente que, se alguém é cristão, ele precisa, essas coisas, essas virtudes, precisam ser encontradas nele, porque senão, isso é uma indicação de que ele não está produzindo bons frutos. Se você vê um cristão irritadiço, um cristão que vive dando vazão às paixões da carne, é alguém que não está andando no Espírito. Então, se a gente vive no Espírito, é preciso andar no Espírito. É o que Paulo está dizendo aqui, no capítulo 5 de Gálatas. Então, esses aspectos aí do fruto, precisam ser uma realidade na vida de quem anda com Cristo. O meu modo de pensar nesse aspecto da antropologia cristã, uma visão teológica sobre isso, do meu ponto de vista, é que sim, o fruto é mais importante do que os dons, qualquer um dos dons que você escolher. Paulo fala que o melhor de todos os dons é o de profetizar. Mas Paulo fala que sobre todos esses predomina o amor. Então, o amor é o caminho da excelência. Ele chega a dizer, quando ele fala dos dons espirituais, ele chega a falar, eu tenho, porém, isso aqui é muito bom, busca isso tudo aqui. Dentre esses aqui, busca os melhores. Mas eu tenho um caminho mais excelente ainda para mostrar para vocês. Aí ele fala do amor. que é o fruto do Espírito. Ninguém ama sem a presença de Deus em si, em algum nível, seja qual nível for. Então, é o fruto do Espírito se manifestando na vida de quem anda com Cristo. Nós estamos falando de amor, amor mesmo, verdadeiro, no sentido mais amplo da palavra. aqui, nesse verso de Paulo, no verso 22, capítulo 5 de Gálatas, é uma palavra que, às vezes, é traduzida como caridade, mas perde completamente o real sentido. Porque alguém pode pensar que amor é ajudar os mais necessitados. Alguém pode pensar que amor é cuidar da viúva, que está desamparada, desamparada pelo Estado, pela família, e aí eu vou lá e vou amparar ela, vou ajudar. Isso é amor. Não, não é só isso. Paulo está falando de algo muito mais precioso do que isso. E ele diz, em 1 Coríntios 13, que é algo que jamais acaba, que suporta tudo, que crê em tudo que Deus falou, que crê em toda a Escritura, que suporta tudo. Então, que vence sempre, é algo mais poderoso que os boletos. muitos. Então, esse é o fruto do Espírito, é a maior manifestação do fruto. Professor, e o último tópico aí, o nosso tempo já encerrou ali, mas só para a gente concluir, contra isso não há lei. Há lei para a obra da carne, mas para o fruto do Espírito não há lei. É uma vida de liberdade do Espírito, que é uma coisa melhor do que essa. Coisa boa, né? Muito bom. Professor, obrigado por hoje. Ficamos por aqui com mais essa meditação na Palavra de Deus, com mais uma lição da nossa EBD. Voltaremos na próxima semana, se assim o senhor nos permitir. Até lá e um forte abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legenda Adriana Zanotto